Hoje eu trago uma novidade simplesmente sensacional pra vocês que seguem o canal Júnior Barreiros, tá bom? Como é que você pode ter acesso a perfumes de Antônio Bandeiras pagando menos de 50 reais? E tem mais novidade pra vocês também, tá bom? Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje, novidades espetaculares pra vocês que seguem o canal, tá bom? Perfumes de Antônio Bandeiras por menos de 50 reais no momento que eu tô gravando esse vídeo. Inacreditável, né? E vou falar também um pouquinho pra vocês do mais novo perfume feminino aqui da minha coleção, o Scandal à Paris de Jean-Paul Gaultier. Que isso! Que espetáculo de fragrância! Então, se você gosta de perfumaria, já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber notificações e vem comigo. Não, homens e mulheres, se liguem no que eu vou mostrar pra vocês aí, gente. Olha essa novidade aqui de Antônio Bandeiras. É a nova linha Doses de Antônio Bandeiras, que vem nesse frasquinho Travel Size. Frasco de 30ml, um frasco metálico. Muito legal, cara! Muito diferenciado! E é isso aqui que tá custando, nesse momento, menos de 50 reais. O pessoal do site guelniche.com.br mandou aqui pra mim. Ele vem lacradinho, assim. Deixa eu só mostrar ele lacradinho, pra vocês darem uma olhada. Olha! Acho que tá aparecendo aí, né? Esse aqui é o que tá lacrado ainda. É o único que eu deixei lacrado pra mostrar pra vocês. Esse é o Queen of Seduction. Esse é um perfume feminino, Queen of Seduction. E aqui também tem mais dois masculinos e um feminino que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Her Secret Desire. Olha aí o roxinho, que belezinha! Todos neles, nesse frasquinho aqui, cara, metálico. Muito legal, muito diferenciado. Aqui, pra vocês verem, tem o Seduction. Esse é o Power of Seduction. E também o The Secret Temptation. Esses dois aqui, masculinos. Deem uma olhada aí. Que bonitos os frasquinhos. Bom, são de 30ml. Tem essa tampinha aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha, uma tampinha plástica. É uma tampa, assim, básica. E você pode levar esse perfume pra onde quiser. Olha aí. Tá vendo? Borrifador fantástico. E tudo isso em embalagens originais. Isso aqui é distribuído oficialmente pelo importador Apute. Aqui no Brasil, diretamente para as empresas que têm parceria, que trabalham em parceria com Apute aqui no Brasil. Isso envolve o site guiauniche.com.br, que trabalham com Apute. Então, tem Antônio Bandeiras, tem Paco Rabanne, tem Carolina Herrera, tem Jean Paul Gaultier. Tem de tudo lá no site deles e na loja física também. E aí você acessa o site. Nesse momento, tá custando 50 reais e alguma coisinha. Mas tem um cupom de desconto que dá 7% off. Então, você pode adquirir qualquer um desses perfumes aqui. Eu acho que tem outras opções no site também. Depois vou dar uma olhada. Eles enviaram quatro pra mim. Não sei se tem apenas esses quatro ou tem esse frasco doses de todas as fragrâncias de Antônio Bandeiras. Então, acessa o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha porque essa é uma novidade muito legal, né? Tanto pra você, quanto pra presente. Presente a alguém com um perfume desse, perfume importado. Nesse frasquinho todo diferenciado é muito legal, né? E pra finalizar o vídeo, eu trago pra vocês essa novidade que também foi mandado pra mim pelo pessoal do site guiauniche, que é o Scandal à Paris Jean Paul Gaultier. Olha, essa linha Scandal é de uma sensualidade fora do contexto, fora do comum, tá? E eles lançaram aí mais recentemente essa versão EDT, em concentração ou de toalete, né? A gente tem o Scandal tradicional, tem o Scandal by Night, ambos em concentração ou de parfum. E agora tem também o Scandal à Paris, em concentração ou de toalete. Aqui a embalagem. Linda, né? Não tem muito o que falar. Olha que coisa mais linda. Essa lata veludada, olha, Scandal à Paris. Esse é o frasco de 80ml que foi enviado pra mim pelo pessoal do site guiauniche, tá? Eu tô usando hoje essa fragrância aqui. Vou até borrifar aqui do outro lado do braço, tá? Eu já tô utilizando num braço, vou mostrar no outro pra vocês. Olha só, que borrifador espetacular, gente. Aqui já tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia que o perfume tá aqui nesse braço, tá? É uma saída muito fresca e frutada, gente. É uma combinação, me traz à mente um frescor meio cítrico ou até meio mentolado. Eu sinto uma coisa assim bem refrescante aqui na abertura, junto com um arzinho bem suculento de pera, tá? É muito, muito, muito agradável. E aqui já na secagem, ele já me traz uma combinação um pouquinho mais floral. Tem esse lance do jasmin que tá presente, desculpem aí a iluminação, tá? Tem um pouquinho de iluminação natural aqui que tá adentrando. Aí o sol se esconde nas nuvens, já viu o que acontece. Bom, ele tem uma secagem já mais ajasminada, tem um toque de jasmin, um floral branco mais aberto. Ele é um perfume mais luminoso, é um perfume mais versátil que as versões anteriores, que o Scandal, e principalmente com relação ao Scandal by Night, né? Que é um perfume bem mais noturno, bem mais pesado. Ele é bem adocicado, tem essa nota de mel que está presente nos demais. É uma característica, é uma assinatura da linha Scandal. Tá presente aqui também, só que é um adocicado um pouco mais suave. Ele traz uma suavidade, ele traz uma leveza a mais. Tem jasmin, tem patchouli, embora não esteja descrito aí na pirâmide olfativa, tem patchouli aqui nessa fragrância. Um patchouli bem agradável, puxado também pra um lado adocicado. E uma nuance levemente atalcadinha aqui, só que ele é mais aberto. Ele é mais versátil, você vai alcançar mais vezes durante o ano, tá? E é sensual demais. O nível de sensualidade continua mantido aqui nessa versão, tá bom, gente? Posso garantir pra vocês, todo mundo que gosta dos outros dois perfumes da linha vão se apaixonar por esse aqui também, sem dúvida nenhuma. Vai ser o seu perfume pro dia a dia, muito mais fácil de alcançar que os outros dois da linha Scandal. E também tem a chance de agradar, talvez, aqueles que acham os outros dois perfumes muito doces, doces de maneira excessiva. Esse é doce, sim, mas ele combina melhor essa doçura do mel com uma doçura um pouco mais floral. Então fica um pouco mais tranquilo de se usar, principalmente pra você que gosta de jasmin na perfumaria. Tem bastante jasmin aqui e eu gostei bastante. Bom, é isso, pessoal. Vou deixar os links aqui do site Guel Niche na descrição pra você adquirir tanto os perfumes aqui dessa linha Doses de Antônio Bandeiras, quanto esse espetáculo de fragrância. Que delícia o Scandal à Paris, tá? Todos com cupom de desconto e tudo mais. Peço desculpas mais uma vez pela iluminação, mas eu resolvi gravar esse vídeo meio ligeirinho aqui pra vocês. Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho, e deixa aqui nos comentários o que é que você quer que eu transmita primeiro pra vocês com relação a resenhas aqui no canal, dessas novidades que eu tô trazendo aqui. E eu volto num próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho